Beleza galera, tá aí ó, Fox, que a gente vai estar aqui higienizando a AutoClean, tá? Dá um manjo aí como tá o motor, nós vamos dar um talento nesse motor sem utilizar água, é um segredo da AutoClean, tá? Pra não ter nenhum problema elétrico, nenhum problema eletrônico, nós vamos dar um talento nesse motor e também na parte interna, dá um manjo aqui ó, olha como está esse veículo, olha aí ó, sujo, bastante coisa pra se fazer, os bancos, bastante manchado, olha, coisa tá feia, porém, nós vamos dar um talento nele, eu vou estar fazendo a segunda parte do vídeo e mostrando também pra vocês, porta, banco, tapete, olha lá ó, olha esse banco aí como que está ó, estão vendo? Mancha, esse amarelo aí é sujeira também, cardido, coisa tá feia ó, todo banco, nós vamos estar mexendo nele aí, fazendo a segunda parte do vídeo, dá um talento agora, um olhado nesse teto galera, olha o teto, como que está, estão vendo aí? Olha, é coisa séria mesmo, olha lá ó, tudo embolorado, sujo, dá um olhado, olha em cima ali da porta, tá vendo aí galera? Nós vamos estar fazendo esse carro daqui a pouco e vamos estar postando um outro vídeo aí, pra vocês acompanhar e ver o que é o trabalho da Autopim, beleza? Abraço!